Quem quer se tornar um consumidor consciente já pode se inscrever nas novas turmas do curso virtual para o jovem consumidor. O prazo termina na sexta-feira. O repórter Ricardo Carandina traz pra gente os detalhes sobre essas aulas. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O curso é virtual, as aulas são pela internet e ele é promovido pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Quem conversa com a gente para dar mais detalhes sobre esse programa é Andiara Braga, que é coordenadora da Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Coordenadora, quem é que pode participar desse curso, dessas aulas? Boa noite. Boa noite. Qualquer cidadão brasileiro. É um curso voltado para os jovens que tem uma linguagem mais fácil e acessível, mas qualquer cidadão brasileiro poderá fazer a sua inscrição no PROCON Estadual. E o que é que esses jovens vão aprender nesses cursos? São diversos os temas. Os direitos dos consumidores, saúde e segurança, comércio eletrônico, um pouco de orçamento doméstico. São esses os temas que serão tratados nesse curso virtual de direito do consumidor. Eles trabalham, eles aprendem, por exemplo, eles passam por situações práticas, por, enfim, aprendem noções de legislação, esse tipo de coisa? Sim, tem exercícios ao final de cada módulo, inclusive uma prova. E tem exemplos de situações práticas, sim, em relação a esses temas durante o curso. Ao final desse curso, esse jovem, ele aprendeu a ser um consumidor mais consciente. O que é que significa isso? É que o jovem, ele se apropria dos seus direitos e consegue exercer em uma relação de consumo essa cidadania. Reconhece seus direitos, exerce, exige esses direitos, inclusive comunicando e denunciando nos órgãos de defesa do consumidor quando for o caso. E os jovens que tiverem interesse em participar, o que é que eles devem fazer? Eles se inscrevem até sexta-feira nos PROCONs estaduais, porque o curso começa em 1º de março e vai até 19 de abril. Eles podem se inscrever lá. Ao final do curso, é importante ressaltar, tem um certificado. Aqueles que conseguirem concluir, recebem um certificado que pode ser impresso. E existe algum limite de idade para os participantes? Não, não tem nenhum limite de idade. Jovens de qualquer idade? É desejável, na verdade, assim, eu acho que o nível, o ensino médio seria o adequado e tem que ter o acesso também a computador e a internet. E essas inscrições, elas valem para o país inteiro? Quer dizer, nos PROCONs de todos os estados do país, o curso, as pessoas podem fazer a inscrição? Isso, até o limite de mil vagas. Serão oferecidas mil vagas para todo o país? Tá ótimo, agradeço então aqui a Andiara Braga, coordenadora da Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Reforçando então, Renata, as inscrições vão até esta sexta-feira. Os interessados devem procurar os PROCONs dos estados onde moram. São mil vagas para esse curso, que é gratuito.